Olá, com o início das aulas em todo o país, os pais devem conhecer seus direitos para não ter prejuízos na hora de contratar transporte, comprar material escolar e uniformes. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, dá algumas dicas. Nossa convidada é coordenadora de jurídica do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Alessandra Camargos. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Para iniciar, quais são os principais problemas enfrentados pelos pais no início das aulas? São vários, dentre eles a questão da lista de material escolar, a solicitação de material de uso coletivo, o transporte escolar, a compra de uniformes, a questão também da matrícula é muito importante para os pais, enfim, são vários problemas. Vamos falar então um pouquinho da matrícula, da inadimplência, né? Como é que a inadimplência pode impedir uma rematrícula ou não pode? Como funciona? Bem, a inadimplência faz com que a instituição escolar, ela pode ter a opção de não renovar a matrícula do aluno para o próximo ano. Mas também é importante que os pais observem que a instituição não pode negar qualquer tipo de documento, mesmo ele estando inadimplente. E tampouco a outra instituição no qual o pai vai escolher para matricular o seu filho, pode negar a matrícula em razão de inadimplência com outra instituição. É importante também ressaltar que no decorrer do ano letivo, o aluno não pode sofrer qualquer tipo de restrição em razão da sua inadimplência. Então ele não pode ser recheado do colégio por estar inadimplente. De forma alguma. A única questão é que a instituição, no final do ano, ela pode se negar a renovar a matrícula. Mas no decorrer do ano letivo, o aluno deverá ter um ano letivo normal, sem qualquer interferência, sem qualquer negativa de biblioteca, negativa de expedição de documentos. Vamos agora falar da lista de material escolar, né? Que as crianças adoram os materiais, o que é comprado. Quais são as principais dicas na hora de comprar esse material escolar? Bom, os pais sempre devem observar bem a lista de material escolar, né? Que as instituições escolares emitem. E principalmente, observar-se na lista a solicitação de materiais de uso coletivo. Porque hoje é totalmente proibido por lei a solicitação de material coletivo, como por exemplo, papel higiênico, os dias de cera, dentre outros. Então o que o pai deve observar? Ele deve fazer uma leitura daquela lista, observar se a solicitação é de material individual. E caso ele observe que há algo de material coletivo, que ele recorra até a instituição de ensino e peça esclarecimentos. E aí, a instituição pode negar e falar, não, o senhor tem que comprar o papel higiênico, por exemplo, que seria de uso coletivo? Olha, o pai deve questionar a questão do uso coletivo. E conforme for o esclarecimento dado pela instituição, se ele concordar, tudo bem. Caso ele não concorde, ele pode recorrer inclusive aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Para que aquele material seja, enfim, retirado da lista, né? Ou seja, não é possível hoje uma instituição de ensino pedir uso de material coletivo, uma vez que a lei já determina a sua proibição. E o material pode ser comprado em qualquer lugar ou a escola pode determinar um lugar para ser comprado? Olha, o que a gente fala é que sempre o consumidor tem o direito de escolha. E principalmente, ele tem o direito de pesquisar os melhores preços. Então, uma instituição não pode determinar aonde o consumidor vai adquirir aquele produto. Ele pode até indicar como uma melhor indicação para encontrar todos os livros. Mas cabe ao consumidor, dentro do seu direito de escolha, procurar preços e procurar aonde ele vai adquirir esse material escolar. Uma outra questão também colocada na lista de material escolar, que é importante ressaltar, é a questão da solicitação de marcas. Por exemplo, a instituição solicita que a cola seja marca X ou marca Y. Bom, isso também hoje não é admissível. O que é permitido? Que a instituição indique talvez a marca que ela acha que seja melhor, mas não necessariamente o pai deverá adquirir daquela marca o produto. Então, eu acho que é importante, uma boa dica para os pais é que procurem exatamente verificar os melhores preços do mercado e que as instituições de ensino não indiquem um único estabelecimento. Cabe aí o direito de escolha. O pai pode escolher o material e a marca do produto que o filho vai consumir. Ele não só pode, como ele deve escolher exatamente a melhor marca para o filho dele. E a taxa de material escolar é permitida ou não? A taxa de material escolar é uma outra questão que a gente analisou. Ela pode ser uma facilitação até para os pais que não têm tempo de adquirir esse material nos estabelecimentos comerciais. Mas a instituição deve também deixar a escolha dele, a taxa de material ou a compra pela lista de material. A instituição não deve impor a ele que ele adquira somente o material através daquela taxa. Então, assim, são questões que a gente fala, olha, elas são permitidas, né? Porque de uma certa forma vai facilitar. Mas tem que ter sempre uma opção. Vamos falar agora do uniforme escolar também. Ele deve ser comprado no colégio, ele pode ser comprado em outros locais. Como é que funciona? Bom, o uniforme, ele tem uma particularidade. Se a instituição de ensino, ele registra aquela marca e produz, ele mesmo vai produzir o uniforme escolar e vender no seu próprio estabelecimento, aí sim os pais deverão adquirir aquele uniforme no próprio colégio. Mas o que é feito hoje de forma mais costumeiramente? As instituições de ensino distribuem os uniformes para várias malharias para que elas produzam. E isso é muito interessante porque aí acaba tendo uma concorrência, até mesmo de preço, e uma opção a mais para o próprio pai, para ele escolher onde ele vai adquirir. E outra, chega no início do ano, tem muita demanda de uniforme. Às vezes uma malharia só não consegue, né, fazer os uniformes todos de um único colégio. Então é importante sempre que haja uma divisão e que haja mais de um estabelecimento, mais de uma malharia vendendo o uniforme daquele colégio. E é obrigatório o uso do uniforme nos colégios? É, o uso do uniforme, ele é obrigatório. Agora vamos falar de um tema que é muito pertinente aos pais e que traz preocupação, que é o transporte escolar. Quais são as principais regras para um transporte escolar de qualidade, para o pai se sentir seguro na hora de deixar o filho? É, o transporte escolar, ele tem algumas regras já determinadas por lei que os pais devem observar. Quais são as principais regras? É que o motorista, ele tem que ter uma carteira D, né, do DETRAN e que também tem que ter uma autorização. Então é muito importante que os pais observem como aquele motorista conduz, se ele já tem algum tipo de infração no DETRAN, alguma multa, isso é muito importante. Falo que para o transporte escolar vale muito uma pesquisa aí dos pais. Ele tem que procurar se aquela van obedece às regras legais, se ela fez todas as revisões que deveriam ser feitas, se o transporte está autorizado pelo DETRAN, se o motorista está habilitado e também ele deve procurar referência com outros pais que já contrataram aquela van. Como assim? Perguntar para os pais se eles estão satisfeitos, se o motorista ele é atencioso, se tem uma pessoa para ajudar a conduzir as crianças naquela van, enfim, eu acho que vale aí toda uma pesquisa. Vale também o pai observar de perto o veículo, verificar se tem cinto de segurança para todas as crianças, as condições de higiene daquele veículo também é muito importante. Porque todo esse trabalho prévio que o pai vai fazer, vai fazer com que ele se sinta seguro e que seu filho seja transportado aí com segurança e para que ele não tenha nenhuma surpresa a posteriori. Isso é muito importante. O colégio pode sugerir ou impor algum tipo de transporte escolar? Impor não, mas a sugestão ela é sempre bem-vinda, até porque se o colégio está sugerindo, muitas vezes ele já teve boas referências daquele transporte escolar. Então eu acho isso muito importante. E se os pais constatarem alguma irregularidade depois de ter assinado com o transporte escolar? Ele pode voltar atrás? Bom, o direito de desistência sempre existe em um contrato, né? O que eu falo que é sempre importante você observar as regras do contrato de forma breve, não depois que você o assina, mas enfim, se você já assinou o contrato, você também tem direito sim da sua rescisão. Basta você observar como ela está estipulada. E caso você entenda que há uma abusividade no contrato, você também pode recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor e reclamar, falar, olha, eu não concordo com as regras que estão sendo impostas no contrato. Isso é muito importante. Alessandra, pelo que você tem falado, uma das maiores ferramentas para que tudo dê certo é a informação. Com certeza. Os pais devem buscar essa informação? Sempre. A informação é um direito básico do consumidor. A gente sempre prima pela informação em todos os tipos de serviço. E aquele consumidor que ele é muito bem informado, ele faz o seu direito de escolha, a sua contratação, é sabendo exatamente o que ele está contratando. Então, as regras não só do transporte escolar que estão sendo feitas via contrato, mas até com a própria instituição de ensino, que também é outro contrato que é feito. Então, assim, é muito importante, e isso é muito difícil de ser feito, que os pais leiam o contrato com muita atenção, questione tanto a instituição escolar quanto o transporte escolar, se há alguma cláusula que ele entenda que ele não, que aquela cláusula é abusiva, ou que ela está mal escrita, seja o que for. E aí, questione, e tem que entrar num acordo, seja com a instituição de ensino ou seja com o transporte escolar. E em caso de abuso, se o pai se sentir que algum preço foi abusivo, ele pode procurar o PROCON, como você já disse? Sim, qualquer dúvida contratual, qualquer tipo de abusividade, os pais podem recorrer aos órgãos de proteção e defesa da sua localidade, ou seja, procurem o PROCON para reclamar. Agora, Alessandra, eu queria que você, em poucas palavras, dissessem aos pais que estão em casa, quais são as principais dicas que você dá na hora de matricular o seu filho no colégio? Bom, a principal dica é justamente que o pai conheça a instituição, né? Faça uma visita, procure saber qual que é o método adotado, como aquela instituição, enfim. Até mesmo com outros pais, eu acho que essa questão da referência, ela é muito importante, né? Procure saber se os outros pais estão satisfeitos com a instituição, enfim. E procure saber qual é o melhor lugar para você colocar o seu filho, qual é o melhor colégio. E também, olhe muito bem o contrato, isso é muito importante, porque como muito bem você colocou e depois, se ele querer, se por acaso houver uma desistência, ele já tem as regras ali pré-estabelecidas, isso é muito importante. Então, ótimo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. E outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus